E uma grave ocorrência há pouco na rodovia João Batista Cabral Renault, Abauru e Pauçu estão por lá. O Rafael Fidense e Leandro Marques têm dois guincho pelo pedaço. Conta tudo pra nós desse sucedido. Bem-vindos. Ótimo trabalho pra vocês. Valeu, Rodrigo. Boa tarde pra você, pra quem tá com a gente aqui no nosso Balanço Geral. Nossa equipe chegou há pelo menos 30 minutos e esse é o cenário que nós encontramos aqui. Inclusive a rodovia não foi interditada, os carros transitam normal. E o que eu consegui apurar com a Polícia Militar Rodoviária, que é saque no local, foi acionada, é que este caminhão, na verdade uma caminhonete, que já tá ali em cima do guincho, o pneu traseiro acabou estourando e o motorista perdeu o controle e bateu na defensa de Metallica, que tá bem ali na frente. A polícia ainda não sabe informar se ele estava com sobrecarga ou se era o pneu mesmo, que apresentou algum tipo de problema, mas o que eu consegui apurar com os policiais que ainda permanecem aqui no local é isso, de que o caminhão seguia aqui pela rodovia João Batista Cabral Renault, quando de repente esse pneu traseiro estourou, ele bateu na defensa de Metallica, o guardrail, e aí acabou tendo que ficar aqui parado. Nenhum veículo foi atingido, somente a caminhonete que permanece ali no guincho, ela vai ser retirada agora. A concessionária que administra a rodovia também está aqui no local, dando todo esse apoio, interditou apenas esse ponto onde a gente tá vendo nas imagens, então apenas esse pedaço aqui precisou ser interditado pra que esse trabalho, pra ser retirado esse caminhão, assim como o material que ele carregava, são algumas peças que ele carregava, né, que estava ali na carroceria, são algumas peças de veículos, inclusive a gente observa até algumas delas ali no guincho, que possivelmente aí evidentemente vai ser levada aí junto com esse veículo, com essa caminhonete, mas a informação é essa, tudo tranquilo, sem nenhuma vítima, os policiais dando esse apoio aqui, são as etapas finais desse trabalho pra retirada desse veículo aqui da rodovia, e só frisando que foi na própria rodovia, não na marginal, nós estamos aqui nesse eixo aqui central, entre a marginal e também a rodovia, e esse outro caminhão que aparece aqui na imagem, que o Rafael vai mostrar pra gente, ele veio apenas dar esse suporte, pegar essas peças que estavam na caminhonete aí, que acabou sofrendo esse acidente, e aí agora esse outro caminhão que tá aqui parado, esse caminhão mais novo, ele vai fazer esse trabalho agora de levar essas peças que estavam na caminhonete desse caminhão, que acabou atingindo o guarda-reio, aqui a gente observa até nas imagens, que foi um impacto bem forte, olha só a diferença ali, mas ninguém foi atingido, Rodrigo.